Rapaziada, boa pra nós, boa pra nós aí ó, só um salve pra geral, 2021 chegou né mano, 2021 chegou, vocês viram o vídeo lá que eu fiz como, mutuando, estralou o vídeo, mano, tá quase chegando aos 200 mil, mano, eu te resolvi tirar um tempinho, tá ligado, do YouTube, ver o que eu vou fazer, pá, pensar um pouco, e peço também que vocês comentem aí mano, o conteúdo que vocês quer, é uma parada da hora, tá ligado, bagulho diferenciado do YouTube, pra nós tá como, é, como é que se fala, revolucionando, não se fala não, e é isso, outra coisa, outra novidade, mostro pra vocês, de 2021 aí ó, ó, quem acompanha lá no Insta, tá ligado mano, chegou as camisetas, e se você querer uma mano, tô tendo um M, G e GG ainda as camisetas, tá ligado, chama lá no Insta que nós desenrola mano, pra todo o Brasil, dá atenção no bagulho, mano, dá atenção, será que ficou isca rapaziada, olha isso, calma, vou virar aqui ó, ó, viu né, bagulho mano, ficou isca, tô usando as, essas minhas camisetas desde o dia 31, não tirei mais, zoeira rapaziada, mas é isso mano, tamo aqui pra falar da retrospectativa do ano de 2020, mano, ano 2020 foi um ano muito, como que se fala, muito, muito louco mano, muita coisa aconteceu, tá ligado, um ano muito ruim pra muitas pessoas, muitas pessoas, pra mim mano, vou ser sincero pra vocês, não foi ruim, tá ligado, o bagulho foi triste, o bagulho, foi triste por causa do bagulho do coronavírus, uma parte de gente passando pelo que passou, pelo que tá passando ainda, e é triste né mano, é triste, você ver o mundão como que tá aí, o bagulho é louco, mas com muita fé mano, 2021 vai mudar, você vai dar a volta por cima, eu vou dar a volta por cima, mas vai meter mais, você vai conquistar seu canhão, vou conquistar mais um foguete, e mano, muita fé rapaziada, nunca coloque na sua cabeça que você não vai conquistar uma parada mano, nunca, que você não sabe dia de amanhã, você tá aqui, ah mano, que eu vou conquistar um foguete, mano, você tá sem fé, você não vai conquistar mesmo, agora se você tá aqui ó, no foco, eu vou conquistar, eu vou conquistar, mano, eu tenho fé que eu vou ficar milionário aí, cheio de dinheiro, uma pá de moto, eu sei que eu vou conseguir, só me pergunte como, que eu ainda não sei, só sei que Deus vai me abençoar, eu vou conseguir, muita fé, uma hora nós vamos conseguir mano, não tenho plano, não sei como, mas Deus sabe de todas as coisas rapaziada, não vamos ficar triste não, não vamos se abalar por pouca coisa não, tá com saúde, já era, mete marcha nos trampos, foca no que você gosta de fazer mano, monetiza isso, ganha um dinheiro, e já era, esquece mano, você vai ser feliz, você vai trampar, sendo ó, que nem diz aquela frase mano, é, como é que se fala, nunca trabalhe pelo dinheiro, o dinheiro trabalha pra você, tá ligado, nunca rapaziada, o bagulho é louco, sempre pra algumas pessoas é difícil mano, mas vamos ter fé aí, que um dia vai chegar um dia mano, um dia vai chegar um dia, mano, tô falando isso por quê, porque no vídeo anterior aí, muitas pessoas falam, caralho, você mudou meu final de ano, tava pensando que tava sem moto, tava sem carro, eu ia ficar tristão, mas depois desse vídeo seu eu fiquei feliz, caralho rapaziada, você não sabe como eu fico feliz com esses comentários mano, só agradece de coração mesmo, cada um aí mano, que pega a visão do que eu falo, pega a visão do que eu falo você aí mano, você aí, pega a visão do que eu falo que você vai crescer na vida, faça o certo, mano, nunca faça nada de errado, porque você, o que você fizer de errado aqui ó, vai voltar em dobro pra você tá, infelizmente, e assim acontece quando você faz o bem, fez bem pra uma pessoa, mano, vai vir o dobro de melhora pra você mano, pode ter certeza, trampo certinho, nunca faça nada de errado, e é isso rapaziada, marcha, já falei demais mano, demais mesmo, mas espero que eu ajude alguém, tá ligado, que tá aí passando por alguma dificuldade, alguma parada, nunca desista mano, fase ruim, todos nós temos, e mano, vai passar, pode ter certeza, ano de 2020 aí mano, nós já comecemos como rapaziada, nós tava com a XR, tá ligado, tacando marcha, pra vocês acompanhar os vidião aí, janeirão, marcha nos vídeos, fiz o especial de Natal que estralou também, e só marcha nos vidião, decidi que o meu foco era no YouTube, aí eu comecei de janeiro, tá ligado, não postando vídeo todo dia, um vídeo não é muito pai, tava no comecinho, né mano, marcha rapaziada, XRão, fazendo uns vidião, uns rolezinhos, uns grausão monstro, aí eu acho que foi em fevereiro, março, decidi vender a XR, mano, vendi, vendi em que foco rapaziada, em qual foco mano, o que, uma, duas semanas antes da pandemia, ninguém nem sonhava que ia ter esse negócio de coronavírus aí, pandemia, que ia fechar tudo, mano, o moleque chegou com o dinheiro na mão, tá ligado, falei mano, a hora é essa de pular na bala de um foguete mano, apareceu oportunidade, eu abracei, mano, viva o hoje rapaziada, tem oportunidade, abraça mano, tem parcela, mano, você consegue pagar, marcha rapaziada, não fica querendo só pegar o bagulho com o dinheiro à vista não, mano, que mano, vamos viver, mano, ninguém sabe o dia de amanhã, vai saber se precisa estar a viver amanhã pra comprar essa pomeda aí, mano, pra que juntar dinheiro, mete as caras nas parcelas mesmo, truta, realiza o seu sonho, João, e é isso rapaziada, vendi a moto, tá ligado, fui meter as caras na meota, na Transalpa, um GS, não sabia o que pegar, mas meu foguete mesmo era a meota, de sempre, e o que mano, vendi a XR em uma quinta, sexta-feira, já falei o que, falei, caralho, vou ficar esse final de semana a pé mano, mas no outro, com fé em Deus, eu já vou pegar uma foguete, coitado mano, é mal eu sabia que ia ficar três meses sem moto, vendi na quinta, na segunda-feira fechou tudo, Detran, mercado, tudo, aí comecei a ficar preocupado, comecei a pesquisar moto, uma par de gente querendo dar golpe, uma par de gente que não queria vender, uma par de gente, uma par de perreco rapaziada, não gosta de moto fechada, aí comecei a ficar preocupado, né mano, aí comecei a deixar de mão, falei mano, você é louco, vou esperar um pouco, esperei, passou um mês, dois meses, quem me acompanhou no Insta viu mano, sempre sentava assim ó lá, no, na janela assim ó, ficava pensando, mano, vou pegar minha moto, vou passar aqui de domingão, vou ficar tumultuando, só pensando rapaziada, três meses assim, via mó lua, minha vontade de dar um pinhão de foguete, só imaginando, eu chego, eu ouvi as músicas de meiota mano, eu começava, chegando a desistir a lágrima mano, imaginando eu, às vezes dava vontade de desistir, o bagulho foi sinistro mano, tá ligado, ninguém é perfeito rapaziada, ninguém mano, mas nunca perca a sua fé, nunca, 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 já tive que minha fé baixa, baixa mano, muito baixa, tá ligado, fica a ponto de desistir, mas nunca acabou mano, minha fé nunca acabou, eu tenho um feno de lá de cima, sei que nossa hora vai chegar, pode ter certeza, se você fizer o certo vai chegar também, entendeu, e foi nessa rapaziada, um mês, dois meses, três meses, acho que eu fiquei quatro meses mano, aí no início, fui começando a ficar amenizado, tá ligado, a Detran abriu, fora o abril que era o principal, pra transferir a moto, aí eu falei, nossa, é agora, mano, aí saí um aqui em São Miguel, tá ligado, que é perto, um bagulho de agência, quem disse que achava meiota mano, todo mundo falava, mano, acho que chega aqui, vai rápido, vai rápido, a moto vai rápido demais, falei, lascou, tô lascado, aí mano, acho que Deus colocou essa moto na minha vida mano, eu, um parceiro meu, deu um salvo, lá na Lapa, lá vinha umas motos, de alta cilindrada, mano, juro pra vocês rapaziada, eu comecei da ponta da rua, uma loja, duas lojas, uma loja, uma loja, uma loja, tinha, tá ligado, mas os caras que estavam abusando do preço, não tinha como, não tinha como, não adianta, você comprar um bagulho, que você não vai ter como pagar, entendeu, aí eu vim, acho que foi uma, foi duas mano, que, tava muito caro, e eu falei, não, você é louco, você tá aproveitando o valor, tá nessas caras, tá nessas Júnior, esse tal de Júnior aí, aí eu fui em uma loja, duas lojas, uma loja, uma loja, uma loja, parceiro, eu juro pra você, na última loja, tinha duas meiotas, uma azul, e uma preta, só que a azul era 2012, tava acho que, que, 27, 26 mano, só que a minha que era preta, 2015, tava 28, só que a azul tava mais bonita, né mano, minha moto tava, como, você é louco, coisa de doido da cabeça, feona, peguei a moto, tava sem capacete, de chinelo, mano, tá aqui o, já tá ligado, comprei um capacete rosinha, mais barato que tinha mano, coloquei o chinelo no cotovelo, falei, vamos pra casa, feona, mano, fui, parou nos paró, pés vão no chão, quente não, mano, e foi isso, cheguei em casa, já tá aqui as modificações, na moto lá, tá deixando de jeito que nós gosta, o bagulho foi louco, teve vários, minis desacertos, vários perrecos aí, mano, os menores, passou aí, na lombada, quase bateu no portão, mano, o bagulho é louco, a Abla, tá querendo bater a moto, trollagem com a moto do Rafael, mano, o bagulho foi um ano monstro, rapaziada, nada a reclamar, tá ligado, mas infelizmente, pra muitas pessoas, foi um ano ruim, pra mim também, já teve um acidente lá, que eu sofri, pra quem não sabe, que é um garibalda, o bagulho foi triste, aquele acidente, peguei vários pontos aqui, debaixo da pena, fiquei sem trampar, o bagulho foi louco, mano, mas tamo aí, rapaziada, vivão aí, ano de 2020, mano, o que saiu no ano de 2020, foi a meioteira, mano, que chegou pra tumultuar, o meu foco no canal, ver as visualizações subindo, o pessoal gostando, e é isso, mano, só tô aqui pra agradecer, mesmo, a vocês, próximo vídeo aí, vai ser eu mostrando a meota, como ficou depois do Natal, o que vocês acham, o motor aguentou, o motor ficou batendo, comenta aí pra nós, comenta aí, comenta aí o que você achou, e é isso, mano, tamo junto, conto com o like de vocês aí, conto com vocês se inscrevendo em algum canal, conto vocês entrando lá no meu Instagram, e querendo comprar camisetona aqui, o valor é 60 reais, aceito cartão, boleto, transferência, nós enviamos pra todo o Brasil, divide 12 vezes lá no Mercado Livre, e é poucas, não compra se não querer, entendeu? Tamo junto, rapaziada, fiquem com Deus aí, e é nóis. E é nóis.